Bruno José, Botafogo em Cuiabá, Flamengo em River Plate, e aí Bruno José? Três jogos muito bons, mas a gente é profissional, a gente vai focar no nosso jogo, Libertadores a gente deixa pra ver depois. Bom, um como você falou, afirmava Libertadores, o outro é o último jogo do Botafogo em casa nessa temporada. Dois argumentos plausíveis pro torcedor, né? E aí, o que vai pesar mais pro torcedor? Cara, a gente vai dar o nosso melhor, sempre, e vitória, dar o nosso melhor lá dentro pra conseguir a vitória aqui dentro de casa. Não, o que vai pesar pro torcedor? Assistir o jogo na tela da Globo ou ir aqui no Estado de Santa Cruz? Peço pro torcedor que compareça, continue dando o apoio pra nós, né? Agora é o seguinte, Botafogo em Cuiabá não estão brigando pelo acesso, muito menos pelo rebaixamento. O que a gente pode esperar dessa partida, Bruno? O campeonato ainda continua, eu espero, um grande jogo. O Cuiabá vem de um título agora, vem confiante e de nós, o nosso melhor, sim. Agora essa altura do campeonato, tá chumbo, golear 8x0, não vai ajudar muito o Cuiabá, mas pode ajudar os jogadores numa sequência de temporada, né? Pra permanecer no Botafogo na temporada, é esse o pensamento ou o que é o Rafa? Não, como eu disse, a gente tem que dar o nosso melhor até pra estar mostrando pra diretoria, comissão, e até ajuda, como você disse, pra renovação de contrato ou alguma mais. Agora, qual que é a vontade mesmo do Bruno José? Tá em campo ou tá assistindo agora mesmo? Com certeza, o que ele tá jogando, o que ele tá mostrando, e ajudar a equipe que eu tentando. Arissa e o Palpinte, o Botafogo e o Cuiabá? O Cuiabá é o nome do Botafogo, né? Arissa e o Palpinte, o Flamengo e o Verplante? É, cara aí, eu torci pelo Flamengo, né? Torci pelos brasileiros. E acompanhava com as suas no Google aí. É, isso aí, depois do nosso jogo aqui, aí acompanhava. Beleza. Bom, Bruno, saiu a tabela do Paulistão, não sei se você sabe ou não, mas foi divulgada agora, igual que foi a estreia contra o Corinthians, dia 22 de janeiro, provavelmente, uma quarta-feira. Lá na estreia, inclusive, do técnico do Corinthians, o Thiago Nunes. Você espera estar nesse jogo aí? Ah, cara, eu tô focado muito agora aqui no final do Brasileirão, de dar o meu melhor em campo, ajudar meus companheiros. E depois pensar nisso. Acho que o Corinthians ainda, claro, tem que pensar, já também no Paulistão, mas ainda tá muito longe pra focar nesse jogo. Seu contrato termina agora em dezembro? Sim. No final do Brasileirão. Você voltaria pro Internacional, é isso? Isso. E alguém da diretoria já te preocupou, o Botafogo ainda não? Como é que tá essa situação? Eu acredito que o meu empresário tenha conversado alguma coisa, mas nada demais ainda. Não tem nada definido ainda. Bom, você tá vindo bastante dessa sala de entrevista do Botafogo, né, nas últimas semanas que você tem vindo. Isso significa que você tá num bom momento, quando você tá participando aqui, e que você tá em evidência, né? Ah, cara, acho que pode ser que sim. Eu fico até meio nervoso, porque fazia tempo que eu não vinha e acabou tendo ansiedade de estar aqui. E é sempre bom estar aparecendo, né? A gente tá mostrando dentro de campo e tá conversando aqui. Qual é a sua vontade, Bruno? Ficar ou não? Claro, com certeza. O Botafogo é muito grande. E sim, se o Botafogo fizer, eu gostaria sim. Ô Bruno, muito se fala sobre motivação pra essa partida contra o Cuiabá. Obviamente que dentro da competição o Botafogo já não tem nenhuma aspiração, não se determinar bem a competição. Por outro lado, veio e vai pegar uma equipe que acabou de ser a campeã da Copa Verde. O Botafogo teve a oportunidade de dar uma carimbada no acesso pro Red Bull, pra garantir. Ele tinha acabado de subir na rodada anterior, veio pra cá e não conseguiu. O que vocês estão encontrando de motivação pra enfrentar esse Cuiabá do Próximo Sábado? A gente tem que trabalhar o campeonato com a nossa dignidade, né? Temos que lutar até o último minuto, pra dar a nossa melhora dentro. Essa vontade de ficar no Botafogo, essa vontade de renovar o vínculo pra mais uma temporada. Vocês, jogadores, estão entendendo que essas duas últimas partidas também é uma oportunidade pra mostrar pra diretoria, pra próprio pessoal que comanda o futebol. Você sabe se a comissão técnica é a mesma, mas você vê, tanto pra você quanto pros companheiros que entraram em campo agora, mais duas oportunidades que vocês terão pra poder mostrar que são capazes, que têm capacidade de continuar o jeito do Botafogo. Talvez seria também uma motivação, Luque? Eu acredito que sim. São dois jogos muito difíceis e que nós jogadores temos que estar mostrando lá dentro.